Vestindo um colete laranja fluorescente, o candidato à Casa Branca, Donald Trump, subiu nesta quarta-feira em um caminhão de lixo. O empresário disse que o caminhão é uma homenagem à sua adversária Kamala Harris e ao presidente Joe Biden. O republicano se aproveitou de um deslize de Biden. O presidente provocou uma tempestade política ao chamar de lixo os seguidores de Trump. Eu acho que o comentário é feito por ambos, porque são realmente dois, sobre ser lixo, talvez 250 milhões de pessoas. Eles não deveriam estar falando disso. Isso é o mesmo que deplorável para Hillary. Acho que é até pior, na verdade. É realmente uma vergonha. Trump comparou a situação com a que ocorreu na eleição de 2016, quando Hillary Clinton, sua rival à época, afirmou que metade dos apoiadores do republicano eram deploráveis. Nesta quarta-feira, Biden e a primeira-dama Jill Biden, vestida de panda, distribuíram doces para crianças na Casa Branca. Mas o que marcou o dia foi a repercussão da fala do presidente durante uma videoconferência. O democrata, de 81 anos, comentou sobre a polêmica que surgiu após um dos participantes de um comício de Trump em Nova Iorque dizer que Porto Rico é como uma ilha flutuante de lixo. O único lixo que vejo flutuando por aí são seus seguidores, disse Biden. Mais tarde, na rede social X, o presidente tentou minimizar a questão e explicou que se referia à retórica odiosa sobre Porto Rico lançada por um apoiador de Trump. Pouco adiantou. O comentário se tornou um trunfo para Trump e uma pedra no sapato de Câmara. E aí E aí E aí Tchau, tchau.